Música Alô galerinha, hoje tem vídeo Caraca, quanto tempo que eu não faço vídeo É, ultimamente só tenho gravado live Porque o tempo tá muito corrido, sabe como é que é né Vida de peão é osso Então, eu tenho mais novidades hoje pra vocês Tipo assim, o outubro já passou O outubro rosa já passou Estamos em novembro Logo temos novembro azul Que é a vez dos homens Você aí que conhece ou tem Algum familiar com mais de 40 anos de idade Dá uma ideia lá, entendeu Se for seu pai Fala pra ele procurar o posto de saúde mais próximo O urologista mais próximo Sem preconceito, sem nada, entendeu Eu sei que muito homem tem preconceito com esse toque De ir ao médico Pra ir procurar um urologista Pra fazer o exame de prócter Mas acontece que o câncer É um problema muito comum, cara Muito comum É, tô vendo aqui É, 51% dos homens nunca consultaram um profissional da área Pô, isso é uma negligência, cara E, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer O INCA Em 2016 É estimado 61,2 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil Isso representa 7 novos casos a cada hora Então, gente, isso é uma coisa muito séria Não custa nada Vai procurar o posto de saúde mais próximo Marca uma consulta com o prócter Ele vai fazer os exames lá e tal Você é homem, cara Não tem erro É um examezinho simples, cara Que é muito essencial na nossa vida Então, é isso aí A ideia foi dada Novembro Azul Entendeu? Vamos procurar o posto de saúde mais próximo Você que tem aí mais de 40 anos de idade Não custa nada É pro seu bem É pra sua saúde E saúde é o que interessa O resto não tem pressa Agora Gente, acabou de chegar aqui, ó Deixa eu pegar aqui Acabou de chegar Aqui, ó Fechadinho Aqui, ó Cadê? Crossfile Cadê o outro bagulhinho? O CFS, ó CFS Então, pra quem não sabe Eu fui um dos campeões do concurso lá do Crossfile Star Aquele evento na torcida Eu fiz um vídeo, tirei uma foto Eu não sei se eu fui campeão do vídeo ou da foto Porque as duas estavam muito bem Eu não fui notificado de nada, entendeu? Eu passei lá meus dados Vou abrir aqui Eu ganhei um prêmio exclusivo do Crossfile Star Vamos ver aqui como é que tá É uma camisa Uma camisa Tá escrito aqui? Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Aqui atrás tem Crossfile escrito Crossfile E aqui na manga Tem escrito aqui, ó CFS Camisa cheirosa, cara Camisa cheirosinha Vou até botar ela agora aqui Tem mais alguma coisa aqui? Então, né Haha, moneque A camisinha Fire in the hole Boom Então Eu fui um dos vencedores lá do concurso Recebi essa camisa maravilhosa Só que não É... Alguém falou alguma coisa aí? Não, né Então, vamos lá Galera, eu tenho uma outra paradinha aqui também Pra poder fazer Eu não vou esperar até a live de amanhã Pra poder Roletar É isso mesmo Vou roletar agora Sem caixinhas aqui Da... DBB Então, vamos lá Cadê Fifi? Me dá Fifi aqui, Riquem Me dá Fifi aqui Me dá Fifi Faz tempo que a Fifi não participa das nossas gravações Alô, a Fifi aqui Oi, Fifi Cadê Fifi? Oi Oi, Fifi Então, vamos lá Fifi vai ficar aqui pra dar sorte Aqui Vamos lá, Fifi Tem que mudar o cenário aqui Pra... Roleta Então, vamos lá, Fifi Primeiro eu tenho que dar uma trocada aqui na... Na... Nos tickets São 100 caixas Então, vamos ter que trocar Essa parada toda Tem 55 Troco pelo que é Tem capacete Colete Lente tripla Lente tripla aqui Então, vamos lá Vamos lá Eita, porra A Fifi caiu Fudeu A Fifi caiu Porra, Fifi Tá se jogando no chão, Fifi? Se machucou, Fifi Machucou, machucou Oh, tadinha dela Vamos roletar, Fifi Olha, Fifi Vamos roletar onde? Aqui, ó Ih, não chegou no 50 Fifi, você tá muito ruim A roleta, hein, cara Você precisa participar mais das minhas Roletagens Vamos lá Ih, Fifi, olha A FR já apareceu ali em cima Mas olha, gente Eu não vou nem ficar feliz Quando aparecer alguma arma Porque a arma Eu já tô sabendo que a arma É o que mais aparece ali, cara A arma é o que mais aparece Então vamos dar um toquinho, Fifi Vamos dar um toquinho Dá um truquinho Vai lá Caralho, que toquinho foi esse, Fifi? Você tá com o dedo pesado, hein, Fifi? Eu quero a Ká Eu quero a Kukri Eu quero a Ká Eu quero a Kukri Nada, Fifi Vai lá, Fifi Ah, esse joguinho eu conheço É fácil, mas tem como aumentar o nível Ah, gol A FR ali embaixo Olha a FR ali embaixo, Fifi Eu tô vendo que a FR eu não vou ganhar Porque ela tá aparecendo muito Vamos lá, Fifi Toquinho, Fifi Toquinho, Fifi Isso, Fifi Isso, Fifi É... Nem apareceu nada agora, hein, Fifi É preocupante Toquinho não dá, então Vamos lá Vamos lá pra baixo, então Vamos lá 70 ou 75 Vamos lá, Fifi Ó, chegou perto ali, mano Vamos lá, Fifi Tá com babafão, hein, Fifi Fifi tá com babafão, hein Não apareceu nada, Fifi Vamos lá, Fifi Então não é por ali Vamos no 50, Fifi Vamos no 50 Ó, 50, Fifi Bate aqui, Fifi Não Bate, não Bate aqui Pronto Nada Vamos então Vamos no 25, Fifi Vamos lá Ó, Fifi Ó, Fifi Tá ficando boa nisso mesmo Tá melhor que eu, hein, Fifi Haha, moleque Fifi, vamos toquinho Isso aí, Fifi FR ali em cima de novo Quer dizer que eu não vou ganhar FR Fifi Toquinho de novo, Fifi Toquinho de novo, hein Vamos, Fifi Vamos, Fifi Vamos, Fifi Nada Eu quero, então No 25, Fifi Boa, Fifi Nem apareceu nada Então vamos sair do 25 Vamos lá pro 50 e alguma coisa Urra, Fifi Abaixa aqui, Fifi Boa Tô muito insano Tô muito insano Insano é difícil pra caralho Não Já fez até um gol? Tô Dá o bichão mesmo, hein Ai, tomou Vamo lá, Fifi Agora eu quero no... Vamo no 75, Fifi Vamo no 75, vamo lá 65 Ih, caralho Fui toquinho Porra, Fifi Me trollou, tu viu? Qual é, Fifi? Tá maluca, Fifi Me trollou, Fifi Pelúcia? Isso aqui é pelúcia? Tem pelo aqui Não tem nem pelo aqui Vamo lá, Fifi 75, Fifi Porra, ali é 75, Fifi Não sei se é 75 Onde que eu roletei no 75, assim Sabendo que é 75 Então vamo lá assim mesmo É que? Então vamo lá Vamo, Fifi Vamo, Fifi Vamo, Fifi Porra, Fifi Porra, Fifi Porra, Fifi Vamo lá, Fifi Porra, onde que tu roleteou, Fifi? Em 30? Tá maluco, Fifi? Quem ganhou arma no 30, cara? Ó, tu tá me trollando, hein Vamo lá, Fifi Toquinho, Fifi Eu falei toquinho, Fifi Você deu mais que um toquinho Quem ganha arma, assim, Fifi? Galera, lembrando que saiu o CP da DNA Rocha Então, o CP da DNA Rocha É arma garantida Então, eu tenho certeza que Pelo menos uma ou duas armas aí Eu vou ganhar, que é certo Entendeu? Sem pressa Sem pressa Fifi tá aqui, tá tranquilo Não tá, não, Fifi Fala, Fifi Dê a linha Rocha Cala a boca É a Fifi Toquinho, Fifi Fifi Fifi, gosta tanto de você, Fifi Mas se você não ganhar Eu vou comer você na casa Toquinho, Fifi Olha o que eu tô fazendo com a bola Vou ficar até o jogo acabar Fifi, acabou Boa, Fifi Boa, Fifi Vamo lá, Fifi No 25, Fifi Porra, aí é 25, Fifi Ainda nem 20 Ainda nem 20, Fifi Você tá ficando maluca No 50, Fifi No 50, Fifi No 50, Fifi Porra, ali é 50, Fifi Ali é abaixo de 50, Fifi Você tá me trolando, hein Tá me trolando Fr, cara Só aparece a FR Só aparece a FR Vamo lá, então Vai lá, Fifi Roleta onde você quiser, Fifi Não vou nem olhar Não vou nem olhar Não vou nem olhar Não quero saber de fofoca Eu quero roletar Eu quero ganhar arma Insana, meu ovo Tá doido é doido Vamo, Fifi Vamo, Fifi Vamo, Fifi Porra, Fifi Porra, Fifi Porra, é FR de novo, mano Qual é, Fifi? Ah, essa FR aí tá Que não me dá, hein Ih, foi eu que roletei, Fifi Eu não vou deixar mal você roletar Você já roletou 24 caixas E é vez de roletar agora Caraca, mano Parou de aparecer Isso é bom sinal, hein Vou roletar uns 50 aqui Pá Quer ver? Vamo lá, Fifi Boa sorte, Fifi Ó o gás Aê Foi Toquinho Fifi Fifi Você não tá olhando, Fifi Eu vi lá na stream Que o Brunão fez Que o roletou sem caixa, mano Não ganha nada Aí até é bagulho Preocupante, né? Porque, pô Roletar sem caixa Não ganha nada O Brunão Ganhava pra caralho Aí é osso Eu vi também Que a mod May, né? Ela roletou 120 caixas Eu acho No automático E ninguém ganhou nada também, cara Isso é preocupante, mano Vamo, Fifi Galera, só lembrando Que isso é o ZP da DNA Rost O ZP da DNA Rost É GG É você comprar ZP com a DNA Rost Roletar É arma de mercado Garantido Em todas as vezes Que eu roletei Todas as vezes Eu ganhei arma Com o ZP da DNA Rost O link da Do site O TS A página Da DNA Rost Tá aqui na descrição Do vídeo Aqui embaixo Só você dar uma olhadinha E É GG Além de ZP A DNA Rost Vem de TS TS de qualidade Inclusive O TS Do meu clã Ó, Fifi Dá sorte Pô, Fifi Dá sorte Pô, Fifi Dá sorte Pô, Fifi Tá aqui, Fifi Caraca Duas caixas, Fifi Duas caixas, Fifi A cuca lá embaixo, Fifi Tô aqui, Fifi Ganhei Caralho Na última caixa, mano Na última caixa Olha isso, Fifi Olha isso, Fifi Muito obrigado, Fifi Toca aqui Caralho Ganhei a FR Na última caixa, mano Não era arma que eu queria Mas tá aí comprovado Mais uma vez Que ZP da DNA Rost Bate aqui Porra, na última caixa Porra, na última caixa Mané Caraca Mas tô muito cagando Caraca Caraca, na última caixa Fifi Tu me deu um susto Do coração E Fifi Porra, Fifi Caracoles, mano Vamos lá Bota aqui Agora já tenho Duas AWM Já das bruxas Que duas A AWM Emanuel Tenho duas Snaps Já das bruxas Agora, cara Qual? A FR E a Qual combina mais? Essa daí? É verdade É legada Vai testar ela, não? Tô feliz Acabei de ganhar uma arma Tava nem feliz Tá dando nem sorriso Não, tô feliz É que eu só não tô acreditando Porque, porra Eu roletei 100 caixas, cara E ganhei a FR Ô, louco Não, foi só tudo Ganhei uma arma Na última caixa Na última caixa Caraca, mano Eu roletei 100 caixas E ganhei na última caixa Impressionante, cara O tamanho tá dormindo, cara Sabia disso Vamos lá Vou postar o vídeo agora Valeu, galera Muito obrigado aí Na live lá de amanhã 8 horas da noite Vou tá lá roletando mais 100 caixas E eu espero que eu tenha mais sorte Que dessa vez Porque, porra Quase que meu coração saiu pela boca, mano 100 caixas Ganhei a FR Na última caixa É urso, hein? Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau